No Conselho de Oliveira do Hospital ganha expressão o apoio social que é prestado pela Cáritas de Susana de Coimbra, com três centros ATL para jovens e três espaços com valências de centro de dia e apoio domiciliário para idosos. Um trabalho que esteve em destaque na Rádio Boa Nova, em particular aquilo que é dirigido aos jovens, que no Conselho são mais de 300 os que frequentam os centros ATL, Delegares da Baira, Oliveira do Hospital e Hervedal da Baira. Elizabeth Viana, responsável pelo ATL Delegares da Baira, explicou na Boa Nova o trabalho que é desenvolvido. Estes ATLs funcionam ao longo do período escolar dos alunos, ou seja, abrem quando os miúdos chegam à escola e fecham quando os miúdos vão para casa. É a nossa intenção dar um apoio no que diz respeito à vida escolar das crianças, está aberto, lá está, na hora de almoço, naqueles períodos em que pode um professor faltar, haver um tempinho livre e então o ATL tem sempre propostas em mesa para estas crianças estarem ocupadas. Efetivamente fazemos um esforço por propor atividades diferentes daquilo que eles já fazem sozinhos e que não precisam que ninguém os aconselhe a fazer. Pronto, então fazemos um trabalho muito virado para a expressão plástica, para a reciclagem, recuperação de materiais. Para além disso, temos um conjunto de atividades que também promove muito o contato com a exterior, com a população. Uma resposta social que vai ao encontro dos anseios dos jovens, evitando assim comportamentos desviantes. O convívio é o que os jovens mais apreciam e são vários os talentos que ali se desenvolvem, como o de Tânia Beatriz, com 12 anos, que na Rádio Boa Nova deixou uma mostra dos seus dotes com a interpretação da música Flor de Lis. Falar de Caritas de Ocesano é também falar de apoio à terceira idade. No Conselho, são cerca de 120 os idosos que beneficiam do Centro de Dia e Apoio Domiciliário. Ana Malva, assistente social da Caritas, nota a importância desta resposta, assim como de se eliminar o estigma em torno dos Centros de Dia e Apoio Domiciliário, notando que devem os idosos beneficiar destes cuidados depois de uma vida de trabalho. Está aqui no Conselho, implantada em três Centros de Dia. São Sebastião da Feira, São Pai de Gramaços e Nogueira do Cravo. Estes três Centros com a valência de Centro de Dia e Apoio Domiciliário. Abrangemos mais ou menos à roda de 120, 130 utentes, que acompanhamos diariamente naquilo que eles precisam. Porque muitas vezes somos confrontadas com a questão de que muitos idosos não querem os serviços das instituições porque acham que é caro, porque acham que vai ser uma vergonha, porque os vizinhos vão ver, ai agora nem comida faz, porque agora vem aí o Centro de Dia. É totalmente errado. Estas pessoas trabalharam a vida toda de uma forma incansável. Está na altura de se gozarem um pouquinho daquilo que fizeram a vida. As instituições existem nas comunidades para apoiar principalmente essas comunidades. E portanto, se também não tivermos procura, deixa de fazer sentido o nosso trabalho, não é? Nós trabalhamos para os idosos. Portanto, faço aqui um apelo, porque muitas vezes as pessoas estão sozinhas e precisam de apoio. Nós falamos com elas, ai não, ainda não, quando eu precisar eu vou, quando eu precisar eu vou, mas já estão a precisar. Foi assim o trabalho da Caritas de Susana de Coimbra, em destaque na Rádio Boa Nova. A CIDADE NO BRASIL